Pera aí Miguel, é o pai deles, caralho, essa é grandona hein, daqui, caralho moleque, olha o tamanho do que o Miguel pegou, vai vendo, rapaz, essa é a piranha do filme lá, não é? Só pode Pai, não é não Não é grande? Olha o tamanho Não é do filme não, pai Não é não?